Crônicas Noturnas do Campo, a jornalista Rosana Carvalho traz o perfil do agronegócio com visão inteligente e atual, especial para o Jornal da Vida. Lá pro meu sertão eu quero voltar, ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar, saudade da minha terra, canção sertaneja. Olá gente da terra, a révia brasilienses, a seringueira, é uma árvore originária da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Apresenta folhas compostas, flores pequeninas. O fruto está numa cápsula com sementes ricas em óleo, matéria-prima para resinas e tintas. As sementes são usadas na produção de suplementos alimentares. O látex é o produto mais conhecido. A seringueira ocupa 117.624 hectares no Brasil. São 13.522 estabelecimentos, produzindo uma quantidade estimada em 82 mil toneladas. Goiás tem 8.137 hectares. São Paulo tem quase 63 mil hectares com seringueiras, produzindo mais de 49 mil toneladas de látex líquido. Um bom retrato do campo brasileiro está na beleza das áreas de seringueira. Um país que tem tantas sangrias, pelo menos na borracha, existe uma técnica de sangria boa, produtiva e importante. A produção de borracha no país vale a pena. Rosana Carvalho, para a Rede Vida.